Música Quadrão, esquadrão, beleza? Eu sou o Winchester aqui de novo pro canal Jogando com o Winchester Espero que estejam todos bem Call of Duty World War 2 Caras, uma coisa muito inusitada aconteceu Foram encontradas algumas informações peculiares Nessa atualização de PC do World War 2 Pra quem não sabe a gente teve uma atualização Eu creio que nessa última terça-feira Certo? No World War 2 E foi a atualização que trouxe várias coisas novas Nós tivemos as armas novas Tivemos as camuflagens, retículos de mira Foi bem interessante esta atualização para nós Porém na atualização de PC Eu creio que isso apareceu em todas as plataformas Mas em PC a galera consegue entrar nos códigos do jogo Nos arquivos do jogo e extrair algumas informações A Zed Hammer acidentalmente colocou algumas informações Ou mandou no update algumas informações Que não o Airplay ter colocado já de início Do que eu estou falando? Estou falando de alguns treinamentos básicos Alguns basic training que foram encontrados no World War 2 Que nada mais são do que perks do Modern Warfare 2 Caras, acredite ou não Não é a primeira vez que isto aparece no próprio World War 2 Eu não sei se foi um erro também Mas eu creio que Diferente da situação que eu já trouxe pra vocês Que eu já apresentei pra vocês uma situação parecida no passado Aqui eles estão bem terminados Eles estão até com resolução e explicação A descrição do que esses basic training fariam Beleza? Essa informação surgiu lá no Reddit Estou deixando aqui pra vocês o print do post Vocês conseguem ver aí os nomes dos perks que foram encontrados Na verdade os treinamentos básicos Que seriam os perks lá do MW2 Que foram adicionados aqui em forma de treinamentos básicos Vocês conseguem notar que eles estão na aba de Throwback Basic Trainings Ou seja, treinamento básico em throwback Tá jóia? Que seria algo pra gente reviver os perks antigos Em forma de treinamentos básicos E ao lado esquerdo você tem a aba de base Os que seriam os treinamentos básicos de base Vamos dizer assim Que é o que a gente já tem disponível no World War 2 O interessante, caras É que esses perks, muitos deles Por exemplo, o Danger Close e o Comando Pro São extremamente exagerados Poxa, quem lembra do Comando Pro? Ou o próprio Danger Close Que fazia, se eu não me engano, que suas granadas fossem mais letais O Martidão também é um perk meio chato lá do MW2 Que fazia com que toda vez que você morria Eu não sei se ele era um perk exatamente Mas tinha ele no MW2 Fazia com que você dropasse uma granada toda vez que você morria Então teu corpo ficava lá junto com uma granada E quem estivesse perto a granada podia afetar ou até mesmo matar Tá jóia? E era uma granada um pouco mais forte do que a granada comum Nós tínhamos isso no MW3 também Só que ele era Death Streak Se você morresse, acho que 4 ou 5 vezes seguidas Você podia fazer isso Deixar uma, dropar uma granada viva Vamos dizer assim que seria a Live Grenade Que eles chamam lá no MW2 e MW3 O próprio Stop Empower e Juggernaut já são meio OPs também Meio Overpowered Principalmente o Stop Empower Deixa o poder de fogo das suas armas mais letal Então se eles apareceram já finalizados com o Basic Training Eu não sei se isso é uma forma da Sledgehammer Trazer esses perks em forma de treinamento básico para um futuro Num evento próximo de nós ou um futuro distante Não sabemos ainda Mas é o seguinte Aqui tá muito terminado, cara Você vê que tá em resolução, que tá com descrição Que tá com uma tela bem desenhadinha Os próprios emblemas Eu acho que se fosse totalmente descartável Ou totalmente rascunho Não teria toda essa resolução aqui Que foi encontrada Conforme o rapaz se deu pra gente lá no Reddit E como eu falei Não é a primeira vez que perks assim Aparecem no World War 2 Eu acho que um pouco depois da data de lançamento Foram encontrados os perks Consciência, Sexto Sentido O perk Vulture também Que não chegou a estar presente em nenhum COD Mas eu acho que ele seria um perk inédito aqui Que seria a situação da Sledgehammer Trabalhar com o esquema de perks normal Só que talvez na última hora eles mudaram para o Basic Training Os treinamentos básicos Mas o que intriga nessa foto aqui É a própria foto Toda a resolução, tudo bem feitinho Bem caprichadinho Tem até a descrição do que esses perks fariam Do que esses treinamentos básicos fariam Então é meio estranho Beleza? Só para passar para vocês essa informação Esse vídeo vai ser bem curtinho Não vamos entender muito Só queria deixar vocês informados Da situação que apareceu lá no World War 2 Isso aqui se você procurar não tem mais Eles já lançaram um hotfix para tirar isso Certo? Mas a galera como é bem ratinha nessa situação Já conseguiu tirar print e divulgar para a comunidade Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor Deixe seu like Comentário se possível e favorito Primeira cobertura de Call of Duty Você encontra aqui no canal Jogando com Winchester Não se esqueçam disso Sou muito grato a todos vocês Que vêm aqui primeiro Deixe o like Quem é inscrito do canal E dá total apoio e suporte para o canal Muito obrigado, caros O que eu prometo para vocês É o trabalho que eu estou fazendo Em primeira mão vocês sempre vão ter informação Aqui no canal Jogando com Winchester Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado por terem assistido Bye, bye Tchau